Os Libriano, esse aqui é o nosso segundo vídeo falando para você da terceira e quarta semana do mês de julho de 2019 Muito obrigado, você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nosso vídeo e ative o sininho Ativando o sininho você vai receber notificações sempre de novos vídeos no YouTube, ok? Então te garanto também que todo mês terá previsão de subsídio aqui no nosso canal Te garanto sempre vídeo 1 e 2, esse aqui é o 2 falando da terceira e quarta semana Passa mais detalhes, mais de vídeo e outros vídeos, é só vir no final da tela de cada vídeo aí, ó No final da tela você clica e vai para a sua previsão respectiva aí, ok? Vamos saber do amor, Librianos, como que será a terceira e quarta semana do mês de julho de 2019 Vamos lá, muita energia positiva Terceira semana, quarta semana Saiu a carta do sol e a carta das estrelas, Libriano No amor, terceira semana, Librianos, saiu a carta do sol Então a carta seria um período de sorte em questão, muita proteção divina aí para o casal É um momento de você de recuperação, ok? É um momento assim que o sol traz a promessa de crescimento, prosperidade e vitória Então para o casal aí, né? Pode estar pintando projetos A gente pode estar bem a aquisição de imóveis, ok? Então é um momento excelente aí para o casal de Librianos, ok? No amor A carta das estrelas, outra carta excelente, viu? Ela fala a carta que traz sorte Proteção, então é um momento de muita proteção no seu amor, no seu lado amoroso Para o casal aí, Librianos, tanto na terceira e quarta semana Porque como eu falei, a carta das estrelas fala também de proteção Então a fase ruim ficou para trás, né? É um momento assim de equilíbrio em sua vida Então tanto o amor aí, sempre hoje crescendo muito mais aí para o casal Para os solteiros, é tanto equilíbrio em amor que vocês estão sedutores Também para atrair novos parceiros aí para os solteiros, ok? Vamos saber aí, Librianos, como é que será trabalho e finanças para vocês aí Nessa terceira e quarta semana no mês de julho de 2019 Muita energia positiva Terceira, quarta semana Saiu a carta da mulher E a carta das nuvens Terceira semana aqui, né? A carta da mulher favorece, né? No trabalho aí, finanças, favorece as mulheres O signo de Libra Então vocês, mulheres, estão assistindo aquele espírito de liberdade Sentindo-se leve, estão produzindo muito mais no trabalho É também vocês, para que está a mulher de Libra Que está empregada Você agora terá resultado aí, né? De também em relação a projetos seus Você vai ver agora os resultados, os seus ganhos Do seu estudo, da sua luta Então é um momento que pode estar chegando ganhos extra Para vocês aí, Librianos, nessa terceira semana Para as desempenhas de empregado Uma mulher do signo de Libra Está tendo notícias de emprego para vocês aí Ingressando em uma área que vocês gostem muito de atuar Para o desempregado Já na quarta semana, finalizando aí para vocês Librianos, saiu aqui a carta das nuvens Ela representa confusão mental Você sentindo um pouco caído Então é o seguinte Cuidado, Librianos aí Dessa quarta semana E assinar documentos E fazer acordos de trabalho, né? Porque é o seguinte É o momento passageiro Como toda nuvem é passageira, né? É o momento passageiro Que você passará por isso rapidinho, né? Mas é uma carta de alerta Nessa quarta semana, ok, Librianos? Vamos saber da saúde Como é que será a saúde para vocês aí, Librianos? Terceira e quarta semana Vamos lá Energia positiva Terceira Quarta semana A carta da cegonha E a carta A carta aqui da cruz A carta da cegonha Representa gravidez É o momento de fertilidade Para o casal Então, caso haja um planejamento Um momento Um momento é para vocês Um momento de fertilidade Caso o casal não esteja Não esteja planejando gravidez No momento É bom se prevenir também, ok? Então, a saúde No geral também aqui Representa que vocês estão Muito dispostos Com muita energia Muita vitalidade também Finalizando aí A carta das cartas Também Uma carta poderosa A carta da vitória A carta da cruz Então, é um momento Que realmente Você está se sentindo muito bem Muito energizado, né? Você está em um momento de equilíbrio Tanto físico, mental Como espiritual Então, a saúde empolpa para você Na terceira e quarta semana Finalizando aí O mês de julho, Librianos Então, gostou? Muito obrigado Deixe seu like Compartilhe nosso vídeo Muito obrigado Seja sempre bem-vindo, Librianos